Ai ai, Deus do céu, nossa senhora que cansaço! Digamos! Opa! Tu comeu bosta? Ué, mas nas roças nós comemos comida mesmo, senhor! Faz de bobo não, rapá! Tu cuspeu aqui e quase pegou na minha cara! Eu não ia cuspir nessa cara não, senhor! Eu sou cuspidor profissional, Sebastião, muito prazer! Cuspidor o caramba, cuspidor profissional o caramba, rapá! Uai, gente, mas que bravias é esse? Por causa de quê? Esse povo da cidade não tem jeito não! Bom dia! Boa dia! Meu camarada, cuidado com esse cuspe aí! Eu sou Sebastião, cuspidor profissional, muito prazer! Cuspidor profissional? Mas isso existe? Uai, mas existe, senhor! Você nunca ouviu falar não? Já tá até indo pras olimpíadas! Você tá falando sério, cara? Ó! Lá na minha cidadezinha lá, as crianças, tudo lá quando crescer, quer ser cuspidor profissional, igualzinho eu, senhor! Legal! Eu tô falando, ué! Aqui, eu vou dar uma regia na padaria e ele comprar uma água, se por acaso parecer um menino dentuço, cabelo lambido assim pra frente, você pede pra eu me esperar aqui um pouquinho? Ele é meu sobrinho! Você pode ir lá, uai? Pode ir lá, tranquilinho! Pode ir, se eu ver ele aqui, eu peço pra ele esperar, senhor! É rapidinho, rapidinho eu já tô voltando aí, tá? Não, vai com Deus, tá? Vai com Deus, pode deixar comigo! Mas, sapinho, deixa de ser medroso, nem tão alto é assim não! Desce aí, eu já desci daí um monte de vez! Anda, toma coragem, sapinho, vem! 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 Vem, sapinho, vem! Aí o sapinho mandou bem, mandou bem, cara! Eu falei pra ser um cara corajoso mesmo, hein! Ô, menino! Ô, menino, vem com um instante, hein! Uai, mas nem aquele dentuço mesmo! Não, o bicho fez, ó! Bom dia! Bom dia! Olha só! O seu tio foi na padaria comprar uma água, mas ele já tá voltando, tá? Ele pediu pra você esperar aqui um pouquinho! Tá bom, muito obrigado! Meu nome é Sebastião, cuspidor profissional, muito prazer! Que que é isso, menino? Muito prazer, eu sou o Claudinho, cuspidor amador!